Boa tarde galera, queria deixar meu depoimento aqui com relação ao curso Aula de Contrabaixo do Túlio de Mello Confesso pra vocês que eu já fiz aula em alguns lugares com alguns professores E aquele lance de estudo, teoria, 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 teoria É algo muito maçante, chato, pra falar a verdade E eu comprei esse material do Túlio de Mello aí, eu confesso que eu tô tendo uma evolução bacana E tem a parte teórica também, porque a gente tem que entender o que a gente tá fazendo de fato Mas a vantagem é que você estuda a parte teórica, vê a parte prática e consequentemente a aplicação Então eu recomendo vocês aí a comprarem, tá extremamente barato Equivale praticamente a dois, três meses no máximo de mensalidade aí no mês a mês E sendo que você tem disponibilidade pra tirar a dúvida com o professor a hora que você quiser Então eu recomendo pra vocês comprarem esse material aí Que vai ser benço, em nome de Jesus Abração, fiquem com Deus aí, tchau, tchau